Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, como diz o título, os achados do ferro velho é uma furadeira perfeitamente funcionando por dois reais, beleza? Então já fica essa dica aí quem gosta de encher com essas coisas, motor, fazer ferramenta caseira, essas coisas, sucata, cara, ferro velho você acha muita coisa que você consegue aproveitar e algumas vezes coisas que exigem reparos mínimos, mínimos. Às vezes as pessoas tem mania de tipo, parou de funcionar, joga fora, tá? E às vezes é reparo mínimo como foi feito nessa furadeira aqui, ó. Obviamente que eu paguei dois reais lá no ferro velho na sucata, você compra o que seria a escolha, tá? Tem um monte de coisa lá, motor, essas coisas. Você sempre acha essas coisas, você paga dois reais o quilo, tá? Então um aspirador de pó com motor funcionando, é, VAP, furadeira, acho que essa daqui já é a quarta furadeira que eu acho já, é, algumas funcionando, precisar de algum reparo e algumas pra simples utilização das peças, dos componentes, beleza? Então essa furadeira, ó, se você observar só o mandrilzinho dela, ó, tá perfeito, tá? Novinho o mandril, já era mais do que o suficiente pra valer os dois reais que eu paguei nela, tá? Só que além disso, pelo aspecto dela, assim, você percebe que é uma furadeira que não foi tão usada, tá? Não tá tão judiada até mesmo a carcaça. E não apresenta cheiro de queimado, aquele cheiro típico de queimado, de quando, por exemplo, pega um equipamento 110 e liga no 220, tá? Já que aqui é bem comum, já que o padrão da cidade é 220. Às vezes a pessoa se muda pra cá, não sabe que é o 220 e usa seus equipamentos 110, tá? Aí é provavelmente perda total. Mas nesse caso, mesmo assim, ainda compensaria comprar só pelo mandril aqui. Que um mandrilzinho já custa uns 15 ou 20 reais. Beleza, mas eu vou dizer qual era o problema que tinha nessa furadeira aqui, ó. Então aqui tá a bobina. Beleza? Desmontei, fiz todos os testes de condutividade, tá? Os testes de condutividade do fio pra ver se tá passando corrente, se tá permitindo. Eu tô com o multímetro aqui, mas não necessariamente você faz esse teste limitando se é um multímetro. O multímetro eu tô utilizando simplesmente pra fazer o teste de condutividade, que é esse daqui, ó. Quando tem condutividade, ó, bipa, tá? Só que, ah, eu não tenho multímetro? Faz um testezinho pra você de lâmpada aqui, ó. Mesma coisa, ó. Se tá permitindo corrente, a lâmpadazinha acende, tá? Pilha, uma lâmpada e dois ferrinhos pra você testar. Fiz os testes de condutividade aqui entre os fios pra ver se não tinha nada rompido. Tudo ok. O botão também pode ser que dê problema. Então testa pra ver se tá passando entre um lado e o outro. Tudo ok. Aí eu cheguei aqui na bobina, tá? Visualmente, assim, quando você olha, esta daqui, dá pra perceber que ela não tem sinais característicos de queima. Ela não tem sinais característicos de queima total. Olha aí, Fih, se não nasceu, hein? Agora vamos tirar ela aqui, ó. Olha aqui onde estava o defeito. Na bobina, tá? Pode ver que o fiozinho aqui, ele tá enrolado. Eu só enrolei pra testar, tá? Mas, normalmente, ele é assim, ó. Ele vem aqui e é preso no terminalzinho. Só que deste lado aqui, ó, ele tava simplesmente rompido. Em vez dele subir aqui, eu até soltei ele aqui. E só enrolei ele aqui, tá? E voltou a funcionar, tá? Esse é o único reparo que eu fiz. Tá? Aqui provisório ainda. Eu só enrolei pra ver se, de fato, ia funcionar tudo certinho. E agora eu vou soldar. Já que se eu tentar abrir esse terminalzinho, provavelmente é mais fácil eu quebrar ele. Tá? Eu posso, desde, soldar no terminal, posso soldar aqui na outra pecinha. Mas entendo o seguinte. Com aquele mesmo teste de condutividade, você identifica se tá tendo algum problema. Porque, geralmente, isso daqui é composto de duas bobinas, ó. Tem uma de um lado de cá e uma do lado de cá. Tá? Então, essa bobina aqui, ó, vamos supor que vai ter uma entrada e uma saída. A energia que vem da tomada entra aqui, percorre toda a bobina e sai na escova. Mesma coisa do outro lado. Percorre todo o enrolamento da bobina e sai na escova. Tá? Ou seja, tem que ter uma condutividade deste lado e esse lado. Se você faz o testezinho aqui, ó. Faz o testezinho aqui de lâmpada e acende, tá conduzindo, tá? Só que, o que acontece? Na hora que eu fiz esse teste, não acendeu nada. Tá? E daí, eu observando aqui, vi que, tipo, mas só que como tava posicionado aqui no local, daí sim que eu vi que tava solto, tá? Ou cortado. Foi esse o único reparo que eu fiz. Beleza? Então, pode ser que coisinha simples assim, equipamento deixe de funcionar, tá? E nesse caso aqui, ó, eu tenho uma, agora uma furadeira que eu paguei R$2,00. E é uma furadeira que tá muito mais do que meia vida. Tá? As escovas tão enormes e as peças tão novinhas, ó. Tá? Então, é isso aí, galera. Era pra mostrar, também já fica essa dica aqui, às vezes uma coisinha simples deixa de funcionar. Também tem a dica do testezinho de lâmpada, tá? Pra quem quiser fazer também. E é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.